Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixa seu like e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Flamengo recebe proposta do Leon do México por Léo Pereira. Os mexicanos querem o zagueiro por um ano de empréstimo com opção de compra fixada em 10 milhões de dólares ou convertidos na cotação atual. 50 milhões de reais aproximadamente ao final do período. Flamengo entende ser uma boa proposta e avalia junto ao atleta a possibilidade. E atenção, o Flamengo ainda não desistiu e tenta nova investida por Gonzalo Montiel. Lateral direito de 25 anos que chegaria para o lugar de Rodinei. Como a janela de transferências está fechada, Flamengo tenta convencer o atleta a reincindir e assinar com o rubro-negro. Essa é uma possibilidade viável. O Flamengo fez proposta para contar com o lateral direito Gonzalo Montiel. A oferta do rubro-negro consiste em contrato de 3 anos e salário na casa de R$ 850 mil por mês. Conta em favor do rubro-negro o desejo de Gonzalo Montiel, que além de não ter ser firmado como titular na equipe comandada por o Hulen, Lopecteg, pretende retornar ao futebol sul-americano por conta da proximidade da Copa do Mundo. Contratado em agosto de 2021, Gonzalo Montiel chegou ao seu Vila com status de titular. No entanto, o argentino não conseguiu a confiança da comissão técnica e principalmente do técnico da equipe para se firmar na lateral direita. De acordo com informações recolhidas da imprensa espanhola, o mais querido está muito otimista pela contratação do lateral direito, que chegaria para reforçar um setor considerado ainda carente e sem peças de reposição. E aí, nação rubro-negra, Gonzalo Montiel, é um bom reforço para o Flamengo? Você aprova esta contratação? Deixe a sua opinião, o seu comentário, ele é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. No mais, obrigado pela audiência. Canal Redação, Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão. E aí, nação rubro-negra, Gonzalo Montiel.